É isso aí, nação corintiana. Amanhã será o dia do clássico entre Corinthians e São Paulo na Arena Corinthians. Vamos comentar aqui sobre esse jogo de amanhã, um clássico do futebol brasileiro, onde o Corinthians está vindo de maus resultados. Todo mundo sabe, né? Está vindo aí de várias derrotas, Luxemburgo tentando animar o time, tentando passar o seu conhecimento, mas mesmo assim não está dando certo. Bom, primeiro, pessoal, o Luxemburgo acho que tem que trocar uma ideia com esses jogadores, tá? Falar para eles tomar vergonha na cara, honrar pelo menos o salário que eles estão ganhando, pelo menos estar recebendo em dia, né? Se tiver alguma coisa atrasada, direitos de imagem, mas que time que não deve, né? Todo time está devendo. Palmeiras está aí, ó. Tem que quitar, se não me engano, o Epiqueires, lateral esquerdo. Tem que pagar para o Penharol aí, parece que 5,4 milhões de reais, ou de dólares, não sei, tá? Tem 45 dias para pagar. Se não pagar, a CBF vai estar agindo contra eles. Vai ficar três temporadas aí sem contratação, sem poder contratar alguém. Mesma coisa, o Corinthians. Então vamos ao que interessa. Só para estar lembrando, tá, pessoal? Porque não é só o Corinthians que deve. O time que mais deve no Brasil não é o Corinthians, é só por xaí. Tem Atlético Mineiro, tem Internacional, tá? Então, se for falar de quem está devendo no mercado hoje em termos de clube, o Corinthians não é o que mais deve, mas deve também. Mas vamos voltar ao clássico de São Paulo e Corinthians. O jogador tem que ter vergonha na cara, tá, Luxemburgo? Tem que falar para eles tomarem vergonha na cara e pelo menos até o final do contrato honrar os 800 mil que eles estão recebendo. Outros recebem meio milhão, outros recebem um milhão e duzentos, né? Está sendo pago. Então o mínimo que eles têm que ter é vergonha na cara e começar a reagir. O time não cair para a Série B do campeonato. E vamos torcer, né, pessoal? Que daqui dois meses, em julho, vai abrir a janela de transferência. E o Corinthians, no mínimo, precisa de uns 5x8 reforços de ponta que chegam para resolver a situação. Então tem vários nomes cogitados aí, né? Vamos ver aí quem que vai vir, né? Tem Michael, Felipe, o ex-zagueiro do Corinthians, Malcom, Oscar, né? O que mais? Enfim, pessoal, tem muitos jogadores aí que o Corinthians está cogitando em trazer, Felipe Coutinho, né? Então, já estão falando com o Michael já do Palmeiras, outros estão falando com o Oscar já do Flamengo. Então, não dá para entender. Então, Duílio, começa a se mexer agora. Começa a fazer a contratação agora, tá? Para daqui dois meses se apresentar para o Corinthians. Não espera abrir a janela, porque está todo mundo aí, ó. O Flamengo está correndo atrás de reforços, o Palmeiras atrás de reforços. Daqui a pouco não sobra mais ninguém. Não é verdade? Então, Luxemburgo, você tem que sentar não só com os jogadores para falar para eles terem vergonha na cara, para para eles honrar o salário que ganha, né? Cumprir seu contrato direitinho, pelo menos ganhando alguns jogos para o Corinthians, principalmente Copa do Brasil e Libertadores, tá? Que está aí no mata-mata. E falar para o seu Duílio o seguinte, Luxemburgo, né? Que você prometeu para a Fiel que te me ia melhorar, para dar o tempo, dar o tempo, dar o tempo, mas aí só está perdendo. Chega com o seu Duílio e fala assim, o negócio é o seguinte, eu não vim aqui para brincar. Você vai me trazer contratação na janela de transferência? Vai vir uns 5, 8 reforços de peso, tá? Nomes para chegar e jogar e resolver o problema do Corinthians? Ou você não sabe ainda de nada? Ah, eu não sei de nada ainda. Então é o seguinte, estou indo embora. Muito obrigado pela oportunidade. Você tem que fazer isso, Luxemburgo, porque não adianta você ficar aí conversando bonito, falando bonito, né? A culpa não é sua. Mas se você colaborar com isso e ficar quieto, ou resolver falar a verdade aí para a torcida, o que está acontecendo, o que vai acontecer? Você vai passar vergonha. Você não vai durar mais 3 jogos. Perdeu para o São Paulo. Perdeu para o Atlético, amigão. Eu acho que você cai. Eu acho que você mesmo pede o boné, porque você não vai aguentar. Porque é muita derrota. São 3, 4 derrotas. São 6 jogos, 6 vitórias. Só derrotas. Entendeu, Luxemburgo? Então fica aí o recado para você. Pessoal, se puder compartilhar, deixar o like, se inscrever no canal. Aqui nós falamos de Corinthians. Aqui nós falamos também do seu time, de coração, tá bom? Aqui não tem clubismo. Aqui a gente fala o que está acontecendo no futebol. Aqui a gente não passa pano para ninguém, tá bom? Então a gente não tem esse negócio de ficar puxando o saco, que nem o Neto puxa, né? Onde ele fala dos jogadores, fala do Luxemburgo, fala de todo mundo. Mas do Duílio ele não fala. Que está sendo um dos piores presidentes do Corinthians da história. Isso ele não fala. Fala que o Duílio está pagando conta. Que conta que ele está pagando? Está pagando nada, meu amigão. 0,2. Não está pagando nada. Não está fazendo nada. Duílio como pessoa é um cara gente boa, maravilhoso, legal, bacana. Pai de família, trabalhador, mas como presidente está deixando a desejar faz tempo. Ele não merece esse cargo no Corinthians como presidente, tá? Então essa é minha opinião. Depois você deixa a opinião de vocês aí, pessoal. Fiel corintiano, deixa aí, nação corintiana, deixa aí o comentário de vocês. O que vocês acham sobre isso? Essa pouca vergonha. E qual que vai ser a escalação do Corinthians? Eu já vou chutar aqui, pessoal, como sempre, né? A escalação. Cássio no gol, Fagner, Murilo, Gil, Fábio Santos ou Bidu. Michael, Rony, Matheus Araújo na frente. Adson, Yuri Alberto e Guedes. Esse deve ser o time do Corinthians. Está jogando em casa, não está em boa fase, né? Os jogadores não estão colaborando. Estão com a má vontade do caramba, não estão marcando ninguém. Não tem tática nenhuma o time, não tem jogada ensaiada. Parece até que o Luxemburgo não está treinando o time. O time está perdido em campo. Então, para mim, pessoal, infelizmente, eu tenho que falar isso. O São Paulo é favorito. Hoje em dia, ninguém respeita mais o Corinthians. Por quê? Porque o time está fraco. Dá para os caras jogar? Claro que dá. Dá para mudar tudo isso? Claro que dá. Mas tem que ter força de vontade. Os caras ganham R$ 800 mil, rapaz. Estão reclamando do quê? Está reclamando do quê, meu amigo? Vai levantar às 5 horas da manhã com a marmita dura dentro da mochila. Voltar para casa às 8 horas da noite. De repente, o cara pega ônibus, pega metrô para ganhar um salário mínimo, dois salários mínimos. Chega em casa, está cansado, não aguenta nem jantar, toma banho e vai dormir de novo porque tem que acordar daqui a pouco. E vocês estão reclamando? Estão fazendo o que gostam. Não tem esforço nenhum. Não marca ninguém. Roger Guedes, quando o Luxemburgo falou que você é jogador de seleção, ele quis babar seu ovo. E você não é jogador de seleção nem aqui nem na China. Você é um jogador, um bom jogador no máximo. Um bom jogador. Meia boca. Não adianta fazer um golzinho no jogo, um golzinho no outro e ficar 10 jogos sem fazer nada. Ser fominha, não colaborar, não tocar bola para ninguém. Está sendo um dos melhores jogadores do Corinthians? Tá, mas o time está ferrado, o time está ruim. Qualquer meia boca aí é melhor no Corinthians, joga no Corinthians. Yuri Alberto, você é outro. Eu sempre comentei nas minhas lives, nas outras plataformas, se pudesse desfazer o negócio, desfazia hoje. Mandava você embora de novo. Pegava lá Robert Renan, Mantuan, pegava tudo de volta. Ia melhorar o time, ia ajudar no elenco. Porque você está 9 e 10 jogos sem fazer gol. Mala. Quem é Roger Guedes? Quem é Yuri Alberto no Corinthians? Ganhou o quê? Para estar reclamando desse jeito? Quem lembra da dupla na frente? Teves e Nilmar. Os caras tabelavam, faziam gol. Isso sim é atacante. Agora, Roger Guedes e Yuri Alberto, dois malas, não estão jogando nada. Começou a fazer uns golzinhos esses dias aí, todo mundo. O Guedes, não sei o quê, até o Neto. Cadê? Cadê, Neto? Critica os caras aí. Fala a verdade que estamos vendo. Na hora de elogiar. A gente elogia. Se jogar bem, eu volto aqui. Vou falar bem de vocês. Mas está jogando mal. Não está honrando o manto do Corinthians. Estão com medo de jogar. E a base? E a base também? Todo mundo fala base, seleção, tem que usar a base. Tudo bem. Só que chega na hora do vamos ver lá no profissional, ficam tudo com medo. Só o Beiro aí, que jogou contra o Fortaleza aí, apresentou um bom futebol, está na seleção. Mas temos que ver de novo, olhar o futebol dele mais um pouquinho, dar mais um tempinho para ele, umas duas, três partidas, para ver se é isso mesmo. Porque Pedrinho, entendeu? Próprio o Adson. Estão jogando nada. Que adianta jogar um jogo, dois jogos, depois não desaparece do jogo. Nós queremos ver um Corinthians vitorioso. Um Corinthians de raça, como sempre foi. Um Corinthians que honra a camisa, que ganha jogos dentro de casa. Pelo menos dentro de casa, quem entra ali não ganha. Eu quero ver amanhã contra o São Paulo. Tomara a Deus que vença. Tomara a Deus que esteja errado. Mas infelizmente hoje, se a gente for ver o futebol dos dois times, o São Paulo ainda está um pouquinho na frente. Está entrosado. Dorival conseguiu entrosar um pouco o time. Faz tempo que o São Paulo não perde. Então, Corinthians. Então, jogadores do Corinthians. Entrem com fome de fazer gol, de marcar, de honrar pelo menos dentro de casa. Comenta aí, fiel torcedor do Corinthians, o que vocês acham sobre isso. Se eu estou errado. Se eu estou errado. E tomara, tomara que esses um, um, um que estão falando aí, estão comentando. Tomara que o Kia Jorabixian volte para o Corinthians. Que o William é o que é empresário do William, né? Então, ele nunca ficou longe do Corinthians. Tomara. Porque se ele voltar e falar que vai investir um dinheiro, vai trazer jogadores padrão. Tomara. Porque se não fizer isso, pessoal. Ó. Estamos lascados. Porque o Duílio está terminando de afundar o Corinthians. A culpa disso tudo é do seu Duílio. Que tem um Alessandro do lado que não sabe fazer nada. Só fica ali no telefone, escutando conversa. O cara não serve para nada. Tem que mandar embora também. Para quê? Ficar pagando 100, 200 mil reais para uns caras desses que não fazem nada. Esse tal de Mauro Van Basten também, Duílio? Que está do seu lado aí? Você está pagando 100 mil reais para ele? Para quê? Olheiro do quê? Cadê os jogadores que ele apresenta para o Corinthians contratar? Ele está viajando o Brasil inteiro, acompanhando os regionais para poder ver. Ó, Duílio. Tem um cara ali, ó. No norte, nordeste, um centroavante bom. Ó, tem ali um lateral bom no sul, sudeste, centro-oeste. Tem um zagueiro bom ali, um meio de campo. Cadê? Não apresenta nada. Então, se o Corinthians não mudar a partir de hoje, Duílio, você, você ainda tem uma chance, Duílio, de se recuperar e sair menos mal do Corinthians. Já pega o telefone, já começa atrás de jogadores, já contrata, quieto, quietinho. Fala assim, ó, só vai se apresentar na janela, você se apresenta, mas vamos ficar quietos. Já faz um pré-contrato. Palmeiras e Flamengo estão se mexendo. E você, tomara que você cale minha boca. Tomara que você contrate uns 5, 8 jogadores para resolver a situação do Corinthians em campo, dando vitória para o Corinthians. Ganhe pelo menos uma Copa do Brasil, ganhe uma Libertadores ou um Brasileiro. Para você sair menos mal. E é isso aí, pessoal. Amanhã o grande clássico, Corinthians e São Paulo. Vamos torcer para esse timão entrar com raça, determinação. Porque se perder amanhã, perder do Galo, eu acho que até o Luxemburgo entrega o boné. Essa é a minha opinião. Deixa a opinião de vocês aí. Compartilhe, deixa o like. Se inscreva no canal. Tamo junto, galera. Tchau, tchau. Tchau.